Tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Aqui é o vosso humilde narrador com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E o filme da vez para comemorar esse dia dos namorados é Cupid, em português BR, Cupido, onde o alado atirador de flechas é invocado através de bruxaria para se vingar. Depois de ficar terrivelmente envergonhada pelas garotas malvadas da escola, Faye, uma bruxa praticante, convoca o maligno Cupido para se vingar de todos aqueles que a prejudicaram. O dia dos namorados é um dia de amor e romance nomeado para um santo que foi espancado e depois decapitado. Mas e se o Cupido não fosse romântico? E que depois de ter sido enganado em matar a mulher que ele amava, azedou o amor de maneira homicida. Essa é a ideia por trás do novo filme do diretor Scott Jeffrey, de Mummy Reborn e Don't Speak, que começa com dois prólogos. O primeiro é uma antiga história de como o deus romano, conhecido como amoroso e delicado, se tornou um deus de vingança contra aqueles que traem o amor. E o segundo mostra o que acontece quando alguém o convoca. Essa abertura é um pouco longa, mas é muito bem feita, no estilo dos antigos desenhos de livros de histórias, conforme uma narração vai explicando as imagens em movimento. Então chegamos à trama. Faye, feita pela bonitinha Georgina Jane, de Pet Graveyard e Don't Speak, tem uma queda por um de seus professores. As meninas malvadas da escola, lideradas por Elise, decidem brincar com ela enviando mensagens de texto falsas para parecer que vieram dele. Os resultados são ruins e são capturados em vídeo. Humilhada na frente de toda a classe, Faye promete se vingar. Infelizmente, para seus provocadores, ela é uma bruxa praticante envolvida com feitiços e magia negra. E adivinha quem ela escolhe como o agente dessa vingança? O Cupido aparece em toda sua glória grotesca e alada, atirando flechas através dos olhos e outras partes do corpo, com sangue e mortes sangrentas em detalhes. A ambientação do filme usa e abusa do drama adolescente do ensino médio. As mortes, feitas pelo Cupido, com uma máscara de borracha, são bem feitas. O CGI dele voando, às vezes, dá uma derrapada, já que fazer um homem voar no cinema não é nada fácil, nem incrível. Os efeitos práticos são eficientes e o visual do Cupido assassino é bacana. O longa tem muita conversa e pouca perseguição, o que é aceitável por se tratar de um projeto de baixo orçamento, o que faz com que você deseje ver os personagens mortos rapidamente. Afinal, é isso que você quer ver em um filme de terror, assistir o elenco ser escolhido um por um para morrer de formas diversas, o que é bem reproduzido aqui, com toques de slasher, como na cena sombria com um braço, um torno e uma serra. A razão para a convocação do Cupido é bem estabelecida pelo elenco e pela atmosfera escolar. Jovens sendo empurradas uma para a outra e pegando no pé da garota tímida, que, por acaso, é uma pessoa com a qual não deviam se meter. O filme tem cenas absurdas, mas também tem momentos emocionantes e um bom desenvolvimento de personagens. E se transforma em um divertido festival de gore que se desenrola como uma lenda sendo contada ao redor de uma fogueira. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo que minha nota para o filme é 6 de 10. Cupido não é inesquecível, mas é rápido, brutal e agradável. E é isso, meus caros drugs. Se já viu ou vai ver o filme, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultra-like. Se não, deslike. Se inscreva no canal para apoiar. E até o próximo podcast. E até o próximo podcast.